Está reaberta a sessão, boa tarde, passa-se a ordem do dia. Boa tarde, senhoras e senhores deputados, assessores, público presente, imprensa. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei número 2108 de 2023, de autoria da deputada Tia Ju, que altera a lei estadual número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o mês estadual da mulher empreendedora, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Defesa dos Direitos da Mulher e de Economia, Indústria e Comércio, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Desculpa, vai. Pela Constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Boa tarde, senhor presidente. Parecer favorável. Obrigado, deputada. Deputada pela Comissão de Economia, Indústria e Comércio, deputado Anderson Moraes. Deputado. Deputada Célia Jordão. A presidência, designindo o deputado Carlos Macedo, por favor. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputada Tiaju. Pela Ordem, presidente. Vai fazer o Pela Ordem? Antes de eu discutir, vai? Pela Ordem, senhor presidente. Por gentileza, deputado Carlos Macedo, pode falar, dá o senhor pela Ordem, em seguida eu faço, eu discuto o projeto. Muito obrigado, deputada Tiaju. Secretário Bruno Dauari, tudo bem? Eu vou pedir um pouquinho da atenção do meu querido presidente. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente Rodrigo Bacelar. Ele não vai precisar da atenção. Nós estamos, eu preciso de uma atenção especial, e todos os parlamentares, inclusive. Senhor presidente, nós estamos nos aproximando do período das chuvas no estado do Rio de Janeiro. E a gente já sabe das consequências do que ocorre. Eu queria pedir a vossa excelência que incluísse na ordem do dia, de preferência, na próxima semana, o projeto de leis 1054, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de medidas urgentes em recintos fechados em função de estado de emergência ou de fortes chuvas no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Resolver, deputado Chico Machado. É que esse meu diálogo está tão direto com o presidente. Sempre atrapalhando, né, Carlos? Eu gostaria disso, presidente. A gente precisa conversar com o deputado Yuri, que inclusive havia colocado três emendas nesse projeto. E eu chamei a atenção dele porque ele vem de uma região de Petrópolis, que sofre tanto com as chuvas. E ele, inclusive, decidiu, vai pedir a retirada das três emendas do projeto. E eu queria solicitar a vossa excelência aqui que incluísse o mais breve possível o projeto 1054, barra 2019, na ordem do dia. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Carlos Maceio. Está consignado aqui, pode deixar. Deputado Teajú. Senhor presidente, senhoras e senhores deputadas, eu vim discutir aqui rapidamente essa proposta de lei a 2108 de 2023, de minha autoria, que altera o calendário para instituir no nosso calendário oficial do Rio de Janeiro o mês estadual da mulher empreendedora. Senhor presidente, parece simplesmente a inclusão de uma data, mas na verdade é a inclusão de um pontapé para discussões, debates, análises, reflexões e ações afirmativas com relação ao empreendedorismo feminino. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, com base na Pesquisa Nacional de Mostra de Domicílios Contínuos, PNAD-DC, do IBGE, no terceiro trimestre de 2022, aponta que o Rio de Janeiro e que o Ceará são os estados com a maior proporção de empreendedorismo no país. E segundo essa pesquisa, 38% de mulheres estão liderando os seus empreendedorismos no estado do Rio de Janeiro, enquanto a média nacional é de 34,4% e 53% das mulheres empreendedoras do Rio são chefes de família. São dados comprovados, uma pesquisa muito bem conceituada, de um instituto conceituadíssimo. E o empreendedorismo feminino, senhor presidente, e queridos pares, senhoras e senhores deputados e deputadas, ele representa uma força econômica em ascensão em todo o mundo, acompanhado pela crescente conscientização sobre a igualdade de gênero e o papel das mulheres na economia. Várias ações têm implementado essa política e estratégia para fomentar o empreendedorismo entre as mulheres. Então, a partir da inclusão deste mês de ação e atuação, para que a gente possa trazer à luz a questão do empreendedorismo com recorte de gênero, trazendo aí dados muito bem conceituados de que o Rio de Janeiro está na frente do nosso país com empreendedoras, mulheres empreendedoras, donas de casa, chefes de família, arrimo de família. Então, eu quero agradecer à vossa excelência por pautar esse projeto e aos meus pares por aprová-lo. Por aprová-lo. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Tia Ju. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 5.004A de 2021, de autoria do deputado Dionísio Lins, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário do Estado do Rio de Janeiro o dia Império Serrano. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 5.783A de 2022, de autoria dos deputados Anderson Moraes e Marcelo Dino, que dispõem medidas de fomento e valorização dos protetores e cuidadores de animais soltos e abandonados no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão, para discutir, deputado Anderson Moraes. Presidente, boa tarde. Quero chamar a atenção aqui aos colegas parlamentares da Assembleia Legislativa. Projeto que a gente está aqui hoje votando, projeto importantíssimo. Para os deputados que se aprofundaram na matéria e que leram a matéria, tenho certeza que nós teremos esse voto para que possamos aprovar o projeto. Mas aqueles que sabemos também que têm uma vida corrida, quero fazer um breve aqui, uma breve explicação com relação ao projeto. E a forma mais simples de nós fazermos isso é trazermos para cá a lembrança de como foi aprovada a lei de incentivo ao esporte, como foi aprovada a lei de incentivo à cultura. E é exatamente dessa mesma forma que nós queremos dar uma condição melhor de trabalho para os cuidadores e protetores de animais do Estado do Rio de Janeiro, de forma que a gente aprove essa matéria e que o governo, ele possa, sim, fazer uma renúncia fiscal e que os protetores, os cuidadores, eles possam desenvolver os seus projetos, apresentarem os seus projetos na secretaria, de forma que eles sejam aprovados mediante a avaliação da secretaria e que os protetores possam, através da iniciativa privada, buscar os seus patrocinadores para que a gente possa resolver um problema, sim, que é também de saúde no Estado do Rio de Janeiro e que possamos dar uma condição melhor para os protetores e cuidadores de animais. Portanto, até por nós sabermos que tem diversos, milhares de animais jogados aí no Estado do Rio de Janeiro e a gente tem essa turma aí, os protetores e cuidadosos, que já fazem sem recurso nenhum. E eu tenho certeza que essa pouca dignidade que nós podemos dar aqui hoje, através da Assembleia, eles, com muito pouco, eles vão conseguir ampliar ainda mais o trabalho que já vem realizado. Então, eu peço aqui, encarecidamente, o voto de todos os deputados da Assembleia Legislativa para que a gente possa transformar esse projeto de lei numa lei que, muito em breve, vai beneficiar todo o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Andrés Moraes. Para discutir, deputado Mink, gostaria antes, porém, de registrar a presença do doutor Sérgio Soares, deputado que foi aqui desta casa, ex-prefeito de Taboraí, e também da deputada Clarissa Garotins, que se fazem presente. E sejam bem-vindos a este parlamento. Deputado Mink. Presidente democrático, Rodrigo Bacelar, rapidamente, dizer que eu apoio e elogio o PL 5783, dos deputados Anderson Moraes e Marcelo Dino, que quer valorizar os protetores e cuidadores de animais soltos, abandonados. Eu sou coautor do Código de Defesa Animal. Há muitos anos me dedico a essa causa. E acho muito bem que se tem um olhar de carinho e cuidado com aqueles que protegem e cuidam dos animais. Portanto, vejo interessante, sim, e digna de merecer o nosso voto de todos, esse PL dos deputados Anderson e Marcelo Dino. Porque tem muita gente que cuida desses animais e não é reconhecida por isso. Não tem nenhum gesto do governo. Geralmente são ONGs que vivem na miséria absoluta e ficam cuidando desses animais abandonados. Inclusive, presidente, no Código de Defesa Animal, que tem mais de 30 artigos, nós colocamos um que determina a posse responsável desses animais. E até pune, pune pessoas ou empresas por maltrato e também por abandono. Portanto, excelente projeto. Então, de parabéns os deputados. Deodalto, a vontade. Presidente, quero registrar aqui a presença do vereador de Queimados, Paulo Barata. Seja bem-vindo a essa casa, vereador. Obrigado, deputado Deodalto. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, eu quero parabenizar o deputado Anderson Moraes, Marcelo do Seu Dino, que apresenta um projeto muito importante, que vem valorizar pessoas que dedicam seu tempo e sua vida a cuidar dos nossos irmãos de quatro patas. parabenizar os deputados mais uma vez e dizer que é um trabalho de dedicação, de amor que prestam essas pessoas, cuidadores, de forma voluntária que fazem esse trabalho. Meus parabéns aos deputados. Senhor presidente... Deputado Tiaju. Senhor presidente, o deputado presidente da CCJ, o deputado Rodrigo Amorim, vai solicitar aí de vossa excelência o que é o projeto primeiro da pauta, de minha autoria, 2108, recebeu quatro emendas do deputado Luiz Paulo, mas já entramos no acordo, as emendas são boas. Mas como a CCJ deu, ao parecer, co-emendas, o deputado, o presidente, o deputado Rodrigo Amorim, vai pedir forma final, incluindo as emendas do deputado Luiz Paulo, para que o projeto siga com a aprovação. Deputado Rodrigo Amorim. É o 2108. Questão de ordem em relação ao primeiro da pauta, conversando com a autora deputada Tiaju e com o autor das emendas do deputado Luiz Paulo. Deputado Amorim, deixa a gente só concluir o projeto que estava em discussão. É, porque a Tiaju fez a questão de ordem, já achei que estivesse na questão de ordem, desculpa. Mesmo eu notei que o pessoal se equivocou. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Deputado Amorim, pode concluir agora, por gentileza. Desculpa, presidente. É o número um da pauta, né, Tiaju? É o número um da pauta. É o número um da pauta. 2.108. Ocorre que a proposição da deputada Tiaju é em razão da data alusiva que acontece mês que vem. Então, a razão da celeridade que a deputada Tiaju quer impor aqui à tramitação, a gente pode trabalhar o texto final, porque há emendas do deputado Luiz Paulo que, em tese, contrariam o que a gente considerou como súmula na CCJ, que é de criar obrigações em datas comemorativas. Mas o pleito, a vossa excelência, é que o parecer possa ser, pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação, e eu me comprometo em ajustar o texto com o deputado Luiz Paulo para a gente respeitar o que está simulado na CCJ. A presidência defere o pedido de vossa excelência. Obrigado, presidente. Então, em votação, projeto 2.108 de 23. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio o projeto de lei nº 376A de 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que altera o anexo da Lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia 2 de maio, como o dia do trabalho invisível. Em discussão, não havendo quem queira discutir, e encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas. Senhor presidente, sei que hoje eu estou interpelando você, mas muito rápido, e eu sou muito rápida mesmo, é só para reafirmar o convite a todos os deputados unalianos e não unalianos, o que é unaliano? Faz parte da Unale. Nós teremos a nossa conferência nacional em novembro, que acontecerá dia 8, 9 e 10, no Estado do Ceará, com debates importantíssimos, um dos principais será a prerrogativa dos deputados estaduais, sem contar as simultâneas que teremos, muito importante, e no fala deputado, com certeza, estou conversando com o nobre deputado Luiz Paulo, ele traz um fato importante, que é a dívida dos Estados, e a gente quer muito que ele explane a sua experiência, leve todo o conhecimento que ele tem aprofundado a respeito da dívida dos Estados, para que os parlamentares possam atuar nos seus devidos Estados. Então, convidar a todos os unalianos, mês que vem, é mês de conferência nacional da Unale. As inscrições já estão abertas, a nossa Assembleia foi escrita no prêmio Assembleia Cidadã pela primeira vez historicamente, apresentando o nosso Fórum de Desenvolvimento Econômico do Estado, que não há em nenhuma Assembleia do Brasil. Então, vou deixar o link lá no grupo de deputados unalianos, participe, vamos participar dessa conferência em massa, o nosso querido procurador. Já está convidado, porque uma das pautas foi levada por ele, com muita intensidade, na nossa reunião de diretoria no Rio Grande do Sul. E, além do senhor, os servidores da casa, taquigrafia, segurança, todos sempre participam. E os deputados e deputadas, eu gostaria muito de tê-los, ter a companhia dos senhores e senhoras, nessa grande conferência nacional que será no Ceará. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputado Tia Ju. Anuncio, projeto de lei número 1825-A de 2023, de autoridade do deputado Munir Neto, que altera o anexo da lei 5.645, 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o mês da Olimpíada da pessoa com deficiência, Olímpide, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo para declaração de voto, deputado Munir Neto. Boa tarde, presidente. Eu queria aqui agradecer a todos os deputados e deputadas que aprovaram esse projeto 1825-A, onde trata do mês da Olimpíada da pessoa com deficiência, a Olimpíada. Esse evento começou na cidade de Volta Redonda há mais de 20 anos atrás, um evento que era municipal, depois virou regional, estadual e agora nacional. Esse ano nós tivemos a Olimpíada com mais de 1.700 atletas, onde atende as quatro deficiências, pessoa com deficiência auditiva, visual, intelectual e física. E queria parabenizar o prefeito Neto, a secretária Rose Vilela, pela sensibilidade de fazer eventos como esse, de inclusão. E gostaria que os demais prefeitos de todo o Brasil seguissem esse exemplo. Muito obrigado e valeu a todos que contribuíram para que esse projeto fosse aprovado. Em segunda discussão, projeto de lei número 566-2023, de autoria do deputado Ottoni de Paula Pai, que declara o ciclismo de rua como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 1065-2023, de autoria da deputada Hélica Takimoto, que altera a lei estadual número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual do físico. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo. Em discussão única, projeto de resolução número 267-2023, de autoria do deputado Ottoni de Paula Pai, que concede a medalha Tiradentes e o seu respectivo diploma ao fisioterapeuta, doutor William Eio e Silva, parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. anuncio o projeto de resolução número 329-2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Durcésio Andrade Melo, presidente do clube Botafogo de futebol e regatas. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Para discutir, para discutir, deputado Tânio Vieira. Presidente, só para parabenizar o deputado Júlio Rocha pela iniciativa, o presidente Durcésio Melo do Botafogo é um homem público exemplar, um empresário de sucesso, um pai, amigo, irmão, primo, sobrinho, dedicado, que tem muitos amigos e muitas pessoas que admiram. O Durcésio tem um papel importantíssimo na cidade de Resende, é um dos responsáveis pelo reerguimento do Resende Futebol Clube, pela instalação da Academia do Pelé na cidade e eu queria solicitar o deputado Júlio Rocha com autoria nesse projeto de resolução. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Anuncio. Presidente, presidente. Deputado Munir. Só queria declarar meu voto totalmente favorável. Eu, como botafoguense, aplaudo o deputado Júlio Rocha e peço com autoria nesse projeto. Então, o apelido de Vossa Excelência a partir de agora, que na casa é Tiquinho. Indicação Legislativa número 122, 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a reforma do CIEP 118, Wilson Campos Macedo, localizado no município de Duque de Caxias. Parecer da comissão de indicações legislativa pela transformação e indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da comissão de indicações legislativas. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, retorno ao autor para a transformação e indicação simples. Anuncio indicação legislativa 128, de 2023, de autoria do deputado Giovanni Ratinho, que solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado e de janeiro, o senhor Cláudio Castro, a criação de faixa exclusiva para motos na via expressa presidente João Goulart, popularmente conhecido como linha vermelha. Parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação e indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da comissão de indicações legislativas. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, retorno ao autor para transformação em indicação simples. Anuncio indicação legislativa número 130, de autoria deputada Marina do MST, solicita o excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a pavimentação da estrada de Bom Jardim em Bom Jardim, em Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação e indicação simples. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da comissão de indicações legislativas, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, retorna o autor para transformação em indicação simples. Anuncio requerimento número 41, de 2023, de autoria da comissão parlamentar de inquérito, resolução número 31, de 2023, que solicita a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro. Prazo 11 de outubro de 2023. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Por favor, presidente. Deputada Daniba. O 13º ainda vai votar, né? Eu quero só fazer declaração nele. Já foi. Já foi, então posso declarar. Terminou agora, pode, pode fazer. Queria aqui saudar e elogiar a nossa presidenta, Marta Rocha, dizer que essa CPI ser prorrogada é necessário, afinal, o trabalho que Marta vem fazer na frente da CPI é primoroso e desvela um debate necessário sobre as tecnologias nas políticas públicas, especialmente no que tange ao combate à violência contra a mulher. Para que a gente tenha dimensão, segundo dados do próprio Ministério Público, 20% dos casos registrados de violência contra a mulher no último período, entre janeiro e agosto, aconteceram no ambiente virtual. Quando falamos de deputadas, parlamentares, mulheres eleitas, segundo dados da ONG Coding Rights, que foi uma das convidadas nossas aqui, uma a cada dez menções na rede às parlamentares é uma menção de violência de gênero. E esse não é um debate meramente entre as parlamentares da esquerda ou da direita, todas elas sofrem. Na CPI temos a presença da Marta, da deputada Tiaju, da deputada Índia Armelal, do nosso decano Luiz Paulo. E os relatos que recebemos não apenas dos convidados da CPI, mas das próprias parlamentares dão conta desse dado. É comum que nas redes sociais comentem sobre as nossas vestimentas, sobre a nossa forma de falar, sobre a nossa forma de se posicionar como se isso fosse o mérito do debate que apresentamos. Eu sou uma deputada negra, jovem, de esquerda e defendo aqui minha pauta. E estou pronta para ser também rebatida nas minhas defesas. Mas que isso não seja um debate à minha vestimenta, à minha moral e sim ao conteúdo da política apresentada. Então eu quero saudar a prorrogação da CPI, saudar a nossa presidenta Marta Rocha e dizer da importância do marco político que é essa CPI. A gente precisa debater os novos marcos da tecnologia não apenas do ponto do mérito da restrição, mas da regulamentação. Hoje as big techs transpassam os debates das legislações e constituições das nações e federações e a gente precisa olhar com carinho. Pois sim, precisamos defender a ideia da tecnologia como algo a complementar a nossa vida em sociedade, mas ela por si só não resolve os casos sozinha. Tanto vemos que no caso da violência cibernética contra a mulher, as redes sociais têm sido apenas uma das ferramentas onde é possível que as mulheres sofram com a violência de gênero. Então, que a tecnologia esteja a serviço do combate à violência contra a mulher, da eficiência das políticas públicas e que possam, em detrimento de um aumento de violência contra a mulher na rede, a gente possa olhar o app Maria da Penha, um aplicativo que possibilita que as mulheres denunciem de modo mais direto. Esse aplicativo no último ano recebeu 1.600 pedidos de medidas protetivas. Então, olhemos para a tecnologia como algo que não resolverá por si só as questões da nossa sociedade, mas que podem ser complementadas. Então, a cada violência que as mulheres sofrem na rede, pensamos como o app Maria da Penha podem e devem contribuir com o combate à violência contra a mulher. Por fim, só queria novamente saudar a nossa querida presidenta Marta Rocha, que tem feito um trabalho primoroso à frente da CPI. Obrigado, Dani. incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão. Projeto de lei número 449-2015 de autoria deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a vedação à exploração de máquinas eletrônicas de música sem o devido licenciamento e a aplicação de sanções administrativas em fratores nas hipóteses que menciona pareceres das comissões Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda de segurança pública e assuntos de polícia favorável com emenda e de economia e indústria e comércio favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Carlos Mink, Márcio Canella e Daniel Librelon, pendendo de parecer da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle para emitir e parecer pela Comissão de Orçamento nosso querido vice-presidente deputado Carlos Macedo. Presidente, favorável, eu só não ouvi o deferido naquela minha solicitação que fiz a vossa excelência, presidente. Querido presidente, favorável, é claro, mas eu não ouvi se foi deferido a minha solicitação. Ah, está deferido, Macedinho. Um beijo no coração. O que você não pede chorando que eu não faço sorrindo? Ouve esse verso, o importante é atender. Com o parecer emitido em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação à emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores, que aprovam, permaneçam, como estão, aprovado. Em votação, a emenda da Comissão de Segurança Pública. Senhores, que aprovam, permaneçam, como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores, que aprovam, permaneçam, como estão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. anuncio o projeto de lei número 351 de 2019 de autoria do deputado Brazão, que dispõe sobre a arte em grafite no âmbito do município do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Cultura, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Olha. Semana que vem. deputado doutor Serginho. Ah, Amorim está aqui, perdão. Presidente, pareceria pela constitucionalidade. Pela Comissão de Cultura, deputada Verônica Lima. Primeiro, parabenizar a iniciativa do deputado Brazão. O grafite é uma manifestação de arte muito importante e o nosso parecer pela Comissão de Cultura é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas. Deputado Anderson. Presidente, por gentileza, jogo rápido aqui, só pedir para incluir no projeto de lei 5783 barra 22 o deputado Léo Vieira como coautor, deputado que foi importante na construção do texto da matéria e vai ser coautor do nosso projeto de lei. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Anuncio projeto de lei número 916 de 2023 de autoria do deputado Vinícius Cosolino que institui a política estadual de prevenção ao abandono e evasão escolar e dá outras providências. Parecer da comissão de constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda. Relatora, deputada Verônica Lima. Para emitir parecer pela comissão de educação deputado Alain Lopes. Presidente, pedi aqui a coautoria também, incluindo a coautoria deputada Lucinha e deputado Luiz Paulo no projeto de lei 5783. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente. Acompanhe o CCJ. Notou, Marquinhos? Chico Machado também. Deputado Alain, por favor, Chico Machado também. Acompanhe o CCJ, presidente. Muito obrigado, deputado Alain. Pela comissão de assuntos da criança, deputado Munir Neto. Obrigado, deputado Alain Lopes. Obrigado, deputado Alain Lopes. Favorável, presidente. Muito obrigado. Pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional, deputado Renato Machado. Deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Pela comissão de orçamento, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo, comissão de orçamento. favorável pelo orçamento. Muito obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões técnicas. É que eu fiz duas emendas, se tivesse só minhas duas, eu retirava, mas tem 11. anuncia o projeto de lei número 1435-2023, de autoria deputada Franciane Mota, que dispõe sobre a obrigatoriedade das clínicas, prontos-socorros, hospitais e quaisquer estabelecimentos de saúde pública e privada a informarem em local visível e em seus sítios eletrônicos, quando houver o tempo estimado para atendimento médico, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, de Economia, Indústria e Comércio, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Sr. Presidente, o parecer, na verdade, é uma questão de ordem, a V. Exª, porque há uma possível anexação a um PL anterior, o 2470 de 2020. Então, se a V. Exª puder remetê-lo para a CCJ, para análise dessa possível anexação, é o pedido a V. Exª, presidente. Há um projeto anterior, que é o 2470 de 2020. Então, até para dialogar depois com a autora e com o autor do projeto anterior, se puder remeter a CCJ e trazê-lo na próxima semana, é o pedido, presidente. A presidência, se defere o pedido de V. Exª, então, o PL 1435 retorna a CCJ. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. A presidência convida a deputada Tia Ju, que assume os trabalhos. Primeiro orador escrito, deputada Marina, do MST. Boa noite. 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 Boa tarde, presidente Bacelar ainda. Boa tarde, presidenta Tiaju. Muita alegria de vê-la presidindo aqui a nossa casa nesse momento. Saudar aqui todas as colegas e os colegas parlamentares que ainda estão aqui no plenário. Saudar todos os trabalhadores e as trabalhadoras da Alerj e também todos que nos assistem, nos acompanham, o nosso trabalho aqui pela TV Alerj. Ontem, presidenta Tiaju, foi um dia muito especial. 16 de outubro barca nossa luta internacional pelo direito à alimentação saudável. E o nosso mandato tem como pauta prioritária o combate à fome, considerando a fome uma das maiores violências cometidas contra o povo. A busca pela segurança alimentar e nutricional da população passa pela soberania alimentar, que diz respeito ao direito dos povos de definirem as políticas do que produzir, para quem produzir, como produzir e em que condições produzir. Significa garantir a autonomia das agricultoras e dos agricultores, extrativistas, pescadores e pescadoras, entre outros grupos e também sobre a cultura e os bens da natureza que diz respeito a todos nós aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e também no mundo. No governo anterior, do inominável, a fome no Brasil e no estado do Rio de Janeiro aumentou, cresceu em muito. Nós, do MST, distribuímos toneladas e toneladas de alimentos saudáveis nas comunidades nos últimos anos. Recentemente, nos solidarizamos também com os atingidos pelas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Mais uma demonstração das mudanças climáticas que tanto negam a existência, assim como negam a existência da fome no nosso estado e também no Brasil. Vossa Excelência me concede um brevíssima parte, deputada. Pois não, deputado Carlos Mink. Primeiro, para dar à Vossa Excelência uma informação, que o nosso amigo comum, Paulo Hadario, disponibilizou aquele filme Antes do Prato, com as experiências do MST, para passar aqui na Assembleia Legislativa. Vamos ver se a gente combina com a TV Alerta. A outra informação é que nós temos uma audiência conjunta nesta quinta-feira para tratar de restaurantes populares. E ontem mesmo eu falei com o Daniel de Souza, filho do Betinho, que vai apoiar, vai participar e vai mandar um relatório, inclusive, do mapa da fome aqui no Rio de Janeiro. Eram essas as informações que eu queria dar, me solidarizando com a vossa incansável e pertinente luta que é de nós todos. Obrigada, excelentíssimo companheiro, deputado Carlos Mink. Vou também fazer referência à nossa audiência na sexta-feira. e te agradeço muito pelas considerações. E, com certeza, vamos ver como é que a gente vai passar esse filme aqui do Greenpeace sobre alimentação saudável, que é de interesse do conjunto da população. Obrigada. Felizmente, o presidente Lula pôs o combate à fome com produção saudável da agricultura familiar no centro das prioridades do seu governo. Já voltou o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conceia, voltou o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e vimos o maior plano safra da história do país e o reajuste no valor repassado pelo PNAE em 39%. Importante para o combate à fome, que é consequência das políticas do governo Lula, houve queda de 1,82% no preço dos alimentos no domicílio, conforme o IPCA. Para nós, a única forma de resolver o problema da fome no Brasil é fazer reforma agrária e apoiar a agricultura familiar. No Rio de Janeiro, precisamos cumprir com a destinação dos 2,5% do FECAM para o Plano Estadual de Desenvolvimento Rural e Sustentável, de agroecologia e de produção orgânica. Investir e abrir concurso para a Emater, Fiperge e a PESAGRO. Organizar e planejar a produção e abastecimento de alimentos, superando uma lógica imediatista e de aparelhamento dos órgãos públicos para interesses eleitorais. Precisamos avançar na regulamentação da legislação que cria o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos Estadual. E precisamos, senhora presidenta, aumentar a quantidade de equipamentos que garantam o acesso aos alimentos, como é o caso de restaurantes e cozinhas comunitárias, que, como já se referenciou o deputado Carlos Mink, na próxima sexta-feira faremos aqui na LERJ uma audiência pública sobre este tema. Uma parte, senhora deputada Renata. Muito obrigada, deputada Marina. É importante o anúncio também de vossa excelência com relação às cozinhas solidárias. Nós temos um projeto tramitando na Casa que espelha o projeto nacional, inclusive de uma política pública de cozinhas solidárias no Brasil. A gente precisa lembrar que é isso, o Estado do Rio de Janeiro hoje tem 10% dos famintos do Brasil. Então, o tema da segurança alimentar é urgente, ele é fundamental, mas também a gente conseguir costurar políticas públicas que agreguem valores a essa política pública. Por exemplo, nessas cozinhas solidárias, com alimentação saudável, sem veneno, que o MST produz de maneira concreta e dinâmica no Brasil inteiro. Sabemos que são os pequenos agricultores e a agricultura familiar que alimentam o nosso país em 70% da nossa alimentação. Então, garantir que isso ocorra. Ao mesmo tempo, garantir que essas pessoas que trabalham na cozinha solidária também tenham um emprego, uma renda. Então, esse é o debate que a gente tem feito em âmbito nacional, junto com o governo federal, e que aqui no Estado do Rio de Janeiro a gente tem feito, não só a partir daquilo que a gente conseguiu organizar aqui dentro dessa casa, de uma comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza, e fizemos um levantamento em todas as cidades do Rio de Janeiro de como há o processo de segurança alimentar, mas também saber que nessa casa está tramitando hoje um projeto de lei que espelha o programa nacional. E dizer que em breve também teremos, V. Exª já está na nossa frente parlamentar de combate à fome e à pobreza no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Desculpe a parte. Obrigada, deputada Renata. Para concluir, senhora presidenta, também nessa linha, deputada Renata, gostaria de deixar também registrado em torno desse debate da alimentação do mês de outubro, que marca também esse dia mundial da alimentação, nós apelidamos e chamamos aqui que apresentamos um pacotão com 11 projetos na LERJ, referente também a esse tema, garantindo a alimentação saudável, reforçando a produção de alimentação saudável e também do combate à fome. E hoje, após muita luta na sociedade civil e da comissão... Só garantir esse raciocínio, deputado, já te passo uma parte. Após muita luta da sociedade civil e também da comissão de segurança alimentar aqui da LERJ, o Estado do Rio de Janeiro tem o seu primeiro plano estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável, que será lançado semana que vem na UERJ. Vamos cobrar e fiscalizar o cumprimento do plano, que, repito, é uma conquista da população fluminense. Nosso mandato está a serviço dos movimentos e lutas por políticas que apoiam a produção de alimentos para o combate à fome e a redução das desigualdades. Seremos incansáveis para que a alimentação saudável seja um direito de fato. É inaceitável ver famílias fluminenses sem um prato de comida. E, por isso, o nosso compromisso de seguir lutando em todo o nosso Estado, em todas as regiões. Por isso, nosso... Muito obrigada, presidenta. E, antes de concluir, ainda quero oferecer essa parte ao nobre colega, professor José Mar. Obrigado, deputada Marina, do MST. MST. Mas vou ser bem breve para saudar o seu discurso, a pauta que você aqui traz, e também fazer uma saudação ao MST, que é um movimento social sem terra, o maior movimento social do Brasil, que traz não só a essa casa, mas a sociedade, a necessidade de um debate sobre uma alimentação saudável e também da inclusão daqueles trabalhadores e trabalhadoras sem terra fazendo o combate ao latifúndio no Brasil e à distribuição de terra. Então, estou aqui para parabenizar o seu discurso, um brilhante discurso, e também saudar o movimento da qual vossa excelência é coordenadora, o MST, que tem uma excelente representação nessa casa. Conheço o MST há muitos anos, já viajei com alguns companheiros e companheiras do MST, já estive em acampamentos do Movimento Sem Terra, e acho fundamental este movimento e elogio a sua participação nesta casa. E parabéns por essa cesta de projetos de lei que trazem aqui a alerje, que muito nos dignifica, que muito nos traz um debate de qualidade na defesa de uma alimentação orgânica, de uma alimentação saudável no prato dos cariocas e fluminenses. Muito obrigada, professor José Mar, nobre colega, excelentíssimo deputado. Então, para encerrar, presidenta Tia Ju, não podemos esquecer que 10% dos famélicos do Brasil estão aqui no nosso estado, estão aqui entre os fluminenses. E lembrar que ontem, mais uma vez, rememorando, então, 16 de outubro, Dia Internacional da Alimentação, o MST teve mobilizado em 15 estados do país, também aqui no Rio de Janeiro, numa mobilização lindíssima com a nossa juventude em Brasília, estiveram reunidos com vários ministros e com essa palavra de ordem, então, dessa jornada de lutas por reforma agrária e por comida no prato de todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigada, presidenta. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Eu acho que o tempo é mais inscrito. Ah, eu vou me despedir. Obrigada. Presidente do expediente final, deputada Marta Rocha. Primeiro, saudando, senhora presidente, o deputado Iuri, que está voltando da sua licença paternidade e, ao mesmo tempo, o parabenizando, já que havia feito pessoalmente, pelo nascimento do segundo herdeiro político. Segundo herdeiro político. E, ao mesmo tempo que saúdo a Vossa Excelência, eu queria saudar as senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, as senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, e a senhora intérprete da língua de livros, que leva a nossa voz aos portadores de deficiência auditiva. Mas, deputado Iuri, Vossa Excelência começou o dia de hoje aqui no Parlamento, na reunião de Colégio de Líderes. E, já que eu estou iniciando fazendo saudações, eu queria saudar a existência do Colégio de Líderes e a reunião de hoje. Muito frequentada, não contei quantos líderes tinham, mas praticamente estariam todos. Reunião presidida pelo deputado Bacelar, com a presença do secretário de Planejamento, secretário Adilson, que, diga-se passagem, tem competência e uma simplicidade positiva na presença dessas reuniões, e os líderes da base do governo. Para tratar de tema difícil, aliás, não é tema, são sete projetos de leis e duas emendas constitucionais. Não é pouca coisa. E todos esses projetos de leis dizem respeito à aplicação dos mais diversos fundos do Poder Executivo. A emenda constitucional, uma delas, diz respeito às excepcionalidades que o superávit do fundo terá. E a segunda emenda constitucional trata do fundo soberano. E eu queria me dedicar, aqui nos pedidos de antifinal, tratar das emendas constitucionais, deputada Marta Rocha. Porque os projetos de leis, nós vamos ter a oportunidade de amanhã e na quinta-feira, discutir aqui em plenário. Enquanto a emenda constitucional já vai chegar aqui, possivelmente na semana que vem, porque as emendas se dão na comissão de emenda constitucional, não se dá aqui em plenário. Deputado Iúlio, só vai observar que tem uma emenda constitucional de autoria do deputado Fred Pacheco, que parece uma pintura. Repete os termos da emenda constitucional quando nós criamos o fundo soberano. Só que a emenda constitucional do fundo soberano dizia o seguinte, que 50% dos recursos extraordinários de termos de ajuste, de ganhos judiciais, de áreas de exploração de participação especial, isso é, todos os ganhos extraordinários, dizia o fundo soberano. 50% iria para o fundo soberano. Na proposta do deputado Fred Pacheco, tira os 50%. Se tira os 50%, vai 100% para o fundo soberano. Só que lá, na lei complementar do fundo soberano, que é uma das leis que estão na pauta, o fundo soberano servirá daqui para frente para aplicar em tudo. Ora, se isso é um aumento de 50% para 100%, eu estou tirando dos outros 50%, que estariam aonde? Possivelmente no FECAM e no fundo previdenciário. Então, eu estou chamando a atenção, porque isso não foi discutido na colégio de líderes, mas eu produzi uma emenda passando de 50% para 60% para haver discussão, que no meu entendimento, essa emenda constitucional não deveria nem caber. Não deveria nem caber. Porque o que é o fundo soberano? Seria esse recurso, quando acontece, e 30% do excesso de arrecadação entre o previsto de ROE de PE e o real. Então, por exemplo, estimou-se, imaginemos, 20 bilhões de reais de ROE de PE. Chegou no final do ano, arrecadou 23, diferença 3 bi. 30% de 3 bi, 900 milhões, iria para o fundo soberano. Os outros 2 milhões e 100, os investimentos normais do Rio Previdência, do FECAM e etc. Então, essa é a primeira emenda constitucional, que tem essa vírgula, que a gente tem que estar atento, a deputada Marta Rocha. É a do deputado Fred Pacheco, se não é constitucional. Mas evidencia-se que a autoria intelectual é dele, mas com a caneta também do governo. E a segunda emenda constitucional é a emenda das exceções. O que ficará fora, o que ficará fora de que os superávites não sejam tomados no fundo? E ali tem um rol de questões. E ali eles botam uma dessas exceções, por óbvio, são as contribuições previdenciárias. Aí alguém mais incalto pode dizer assim, mas na contribuição previdenciária, a receita do voto de participação especial é contribuição previdenciária. Não é. É composta do fundo único, mas não é contribuição previdenciária. Não tem essa nomenclatura. Foi levantado por outros deputados lá na reunião, inclusive o deputado Flávio Serafini, e uma das emendas é exatamente deixar claro que o fundo único, os recursos do fundo único do Rio Previdência são exceção. Não entra em nenhuma contabilidade dessa criativa, porque no fundo, no fundo, seria dinheiro que faltaria para pagar aposentado e pensionista. E a segunda exceção, deputado Flávio Serafini, não seria só o fundo único do Rio sem previdência. Também seria o RJPREV, que é o fundo previdenciário, que foi há poucos anos criado. Então essas duas exceções, em relação à emenda constitucional, são essenciais. E queria lembrar que as emendas constitucionais têm só três dias para a emenda. Uma é o dia de hoje, 17, 18 e 19, e que tem que colher 24 assinaturas. Então só lembrando, quem quiser emendar, tem que correr quanto tempo. Acho que eu tinha que produzir, eu produzi e já colhi as emendas no dia de hoje. Mas eu estou colocando que esse foi um tema do Colégio de Líderes. E derivado daí, na quarta e na quinta, discutiremos as outras sete mensagens que não são emendas constitucionais. e na segunda-feira que vem, às 10 horas da manhã, não é a senhora, deputado Nath, 10 horas da manhã, haverá um segundo, uma segunda reunião de Colégio de Líderes, onde serão discutidas tanto as emendas à Constituição, quanto as emendas aos projetos de lei que trata do superávit dos fundos. E precisa também ficar entendido que há uma diferença entre superávit orçamentário e superávit de um fundo estadual ou de um fundo especial. Então, fizemos questão também de chamar atenção com uma emenda para dizer que esse superávit é a diferença do valor arrecadado menos o valor liquidado, para que não achar que o superávit é recurso extra ao que estava previsto, como seria a nomenclatura mais usual. Então, senhora presidente, eu quis fazer esses comentários com uma síntese da reunião do Colégio de Líderes de hoje de manhã. E, ao mesmo tempo, dizer que a gente está, como ali falei, em cima do fio da navalha. Porque, se de um lado, todos esses projetos se enfraquecem os fundos, de outro lado, nós temos um orçamento com um déficit de R$ 8,5 bilhões, com a área de segurança pública com muitas dificuldades. e, se faltar dinheiro para pagar pessoal, não tem política pública que fique em pé. Então, estamos com o olho muito atento para 2024 e acho que é importante que tudo aquilo que a gente puder fazer para que esse déficit não ocorra é importante. Agora, o porquê do déficit, a gente tem falado aqui todos os dias do ano. Esse déficit de R$ 8,5 bilhões é algo previamente anunciado e que se desenhou de uma forma muito forte em 2022, quando o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sancionou lei aprovada pelo Congresso Nacional que reduziu as alíquotas de energia, telecomunicações e combustíveis que eram aproximadamente 30 pontos percentuais para 18 pontos percentuais. O que fez? Com que no segundo semestre de 2022, as receitas tributárias do Estado se reduzissem em R$ 4,7 bilhões de reais. E cumpre dizer que o governador, por decreto, acolheu as decisões do então presidente. Ali começou a desenhar. E quando arrebentou a receita tributária, a segunda parte do desenho é a progressão de pagamento do serviço da dívida na média de 11,11% ao ano. Este ano estamos pagando 11,11%, não pagávamos nada, vai dar uns R$ 4 bilhões, ano que vem vai dar R$ 7, e depois vai dar R$ 10, quando chegar no nono ano do regime, está em R$ 16, aproximadamente. E a gente já morreu com isso. Então, também é necessário saber por que entramos nesse buraco. sem falar e terminando, senhora presidente, nos oito BID da CEDAI em 2022, ano de eleição, que viraram pó. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Luz Paulo, deputado Yuri, nosso papai do ano, de volta a esta casa. Vossa Excelência tem 10 minutos para sua manifestação. Muito obrigado, presidenta, deputada Marta Rocha, pelo carinho, companheirismo de sempre. Estendo também ao nosso deputado Luz Paulo, por fazer a menção aqui ao nascimento do Joaquim. Já deixo um beijo para a Ana, Carolina, minha companheira, para o Dom, que deve estar saindo agora do Centro de Educação Infantil, e para o Joaquim, que um dia vai ver esse quase um mês dele que a gente completa amanhã com muito carinho mudando as nossas vidas. Amo vocês, família. Bom, eu queria, antes de tudo, valorizar o Colégio de Líderes hoje, o presidente Rodrigo Bacelá pela condução, a participação de todos num debate que é consistente, que é um debate técnico, mas que tem também um contorno político. E isso a gente não pode esquecer. Existe uma forma de fazer transação financeira e pagamentos que está caindo no desuso. Mas eu relembro ela aqui. Isso aqui é um cheque. Um cheque em branco. É isso que o governador Cláudio Castro quer fazer perante as suas irresponsabilidades fiscais e orçamentárias. O problema que a gente vive hoje é, sim, um problema de Estado, não só um problema de governo. De várias decisões e falta de gestão que se acumularam ao longo dos anos. Eu não sou irresponsável de deixar de reconhecer isso. Mas é inadmissível a gente ignorar o desserviço que o governo Cláudio Castro fez e ainda faz nessas suas duas gestões. como foi colocado pelo deputado Luiz Paulo aqui, ele teve dois anos para não pagar o regime de recuperação fiscal. Pôde gastar como quis. Ele teve bilhões da CEDAI. Colocou tudo em obras que nunca foram entregues, em programas sem nenhum tipo de transparência, focado em ganhar a reeleição e garantiu seus aliados nas cidades que vão disputar as eleições municipais no ano que vem. Eu sei bem disso na minha cidade o quanto de gente que anda junto do Cláudio Castro enquanto ele virou as costas para Petrópolis, para a região serrana e para todos os municípios. Mas justamente por isso, por ser um debate de Estado, que a gente não pode tratar com naturalidade a desvinculação ou, um outro termo que surge agora, a mudança de destinação dos recursos que compõem fundos especiais. Fundos especiais são criados para garantir política pública de Estado para várias áreas importantes. Habitação, assistência social, cultura, transporte, pessoas idosas, pessoas com diversidade funcional, que é o termo correto para pessoas com algum tipo de deficiência, para agricultura, para o desenvolvimento, para a economia solidária. E é justamente nesse ponto, nesses 24 fundos especiais, que a mensagem do governador que chega à nossa Assembleia quer mexer. Quer mexer para garantir esse cheque em branco e gastar do jeito que ter. Existe uma pegadinha na mensagem que chega aqui. A gente tem no texto, de forma bem direta, que a mudança para poder pegar o recurso da assistência e gastar de outra forma, pegar o recurso da cultura e gastar de outra forma, pegar o recurso da habitação e gastar de outra forma, se dá, em algumas palavras, que esse recurso vai poder ser usado sem prejuízo das destinações previamente estabelecidas. Ou seja, o que não foi estabelecido pelo próprio governo, com a sua influência nos conselhos dos gestores dos fundos, com a sua influência e maioria na hora de decidir o plano de aplicação desses recursos, vai poder ser gasto da forma como o governo quiser. Então, com todo o respeito aos representantes do governo, que vieram aqui de maneira bem cortês e didática, não é superávit. É uma economia mentirosa feita em cima de investimento para o governador poder pagar o gasto diário das suas secretarias, tirando o investimento que atende a população fluminense. Para cada recurso que deveria ser de fonte própria a fonte sem, ou seja, o caixa direto do governador para pagar salário, para pagar encargo, para pagar a estrutura da máquina, que ele tira disso de um fundo, ele está justamente descumprindo as políticas públicas que são fundamentais para nós. E não adianta vir com o argumento de que é para pagar o servidor, porque nós, da oposição, estamos firmes em defesa do servidor, inclusive todos os dias conto, e hoje já são mais de 230 dias, que ele não pagou a recomposição salarial que ele mesmo sancionou, aprovada por essa casa os 6,5%, que ele não pagou para várias famílias cortando de maneira arbitrária e covarde a parcela do Super RJ, na verdade, quatro, que essa casa teve a responsabilidade de garantir antes do fim do programa, que ele não pagou e está devendo para mais de 100 famílias da minha cidade o aluguel social do Estado que ele cortou de forma covarde, mas nós ganhamos na justiça e a prefeitura já pagou, mas ele deixou a dívida para trás. Então, eu não dou cheque em branco para quem não cumpre os seus compromissos, eu não assino cheque em branco com o recurso que for para aquele que ajudou a quebrar o Estado do Rio de Janeiro. E esse parlamento precisa ter essa responsabilidade, porque quando a gente fala liberar recursos da cultura para qualquer coisa, para despesas em gerais, a gente está dizendo que os projetos editais nas nossas cidades não vão chegar, que os fundos municipais de cultura que garantem ali a cultura, a arte para a nossa população, para os fazedores, ele vai ser desmantelado, porque o fundo estadual não vai servir mais para isso, ele vai servir para despesas gerais. Então, não é sobre superávit, não é sobre o que foi arrecadado mais, é sobre fazer uma economia covarde, porca, em cima dos recursos que deveriam ser investidos e vão ser guardados para cumprir despesas que o governador deveria honrar por si próprio. Ou seja, é um cheque em branco para um governador que já mostrou que não tem condições de governar esse estado do Rio de Janeiro. E ainda lembro, existem mais duas parcelas da CEDAI que vão chegar em torno de 5 bilhões. Nós começamos o ano com um déficit de mais de 4 bilhões por conta do próprio acordo feito com o presidente Jair Bolsonaro, que é do partido do Cláudio Castro, quando mudou aquela coisa do ICMS para poder ganhar as eleições e não ganhou porque o povo acordou. Isso se juntou a mais 5 bilhões de despesas que não estavam planejadas, deputada Marta Rocha. E hoje o estado é deficitário em 9 bi. Agora querem desmontar os fundos, querem fazer uma série de medidas como no próprio Fundo Soberano foi citado aqui para tentar arrecadar metade. Isso vai garantir o pagamento do aluguel social? Não. Isso vai garantir as parcelas do Super RJ? Não. Isso vai garantir o piso do magistério aos nossos professores e professoras? Não. Isso vai garantir a recomposição salarial de 6,5% que Cláudio Castro deve? Não. Isso vai garantir a gratificação do risco da atividade militar aos policiais e bombeiros veteranos? Não. Isso vai fazer com que Cláudio Castro arranje mais um jeitinho para administrar essa gastança que ele criou no estado do Rio de Janeiro. Então nós, parlamentares, temos um compromisso com o estado do Rio de Janeiro. E eu sei disso. Quem é da base do governo? Quem é da oposição? Não vou fazer essa distinção nem ideológica aqui. Porque eu confio no parlamento, eu confio na política e hoje o encontro foi um debate nessa linha. E a gente vai debater amanhã, vai debater quinta, de forma democrática, dentro das divergências que são possíveis. Mas esse compromisso e essa responsabilidade com o futuro do estado do Rio de Janeiro, a gente não pode assinar embaixo. Na verdade, a gente tem que manter o nosso compromisso e a nossa responsabilidade, não assinando embaixo de um cheque em branco para um governador que quer desmantelar fundos históricos, como é o caso do FECAM, que garante a conservação ambiental e vários investimentos tão importantes para nós. Por fim, é importante dizer que a gente defende, sim, um novo pacto federativo, que a União possa ser mais solidária com os estados quanto às suas dívidas. Por isso que o pessoal, quando eu nem estava aqui, eu era vereador em Petrópolis, votou contra esse regime de recuperação fiscal. Se eu estivesse aqui, eu votaria contra também, porque eu não concordo com esse regime. Por isso que o pessoal tem propostas, como lembrado bem hoje pela minha companheira Dani Monteiro, grande parlamentar, de cobrar aquela dívida ativa dos seis maiores devedores do estado do Rio de Janeiro. Por que que não cobra? São amigos? São o quê? Quem deve, tem que pagar para os cofres públicos. Para aí, sim, a gente fazer um debate honesto com o governador, mesmo sendo oposição, a gente não quer o fim do estado do Rio de Janeiro. A gente não quer a destruição do governo. A gente quer que as decisões sejam responsáveis, tenham transparência e tenham, de fato, prioridades que valham a pena para o povo fluminense. Então, espero que a gente avance, que a gente não acabe com o fundo de cultura na prática, como está proposto, que a gente não vá diminuindo o fundo da assistência e da habitação, como está proposto, que a gente não pare de pensar o futuro do estado do Rio como um fundo soberano que vem para isso, para poder apagar a conta de hoje que o governador não teve capacidade de gestão para dar conta, que a gente possa pensar em conjunto com a sociedade civil, que a sociedade civil venha para cá para entender que política pública não pode ser uma ação de um governo, que política pública tem que ser de estado e política pública custa dinheiro. E a nossa obrigação aqui como parlamentares é zelar por isso, pelos princípios da administração pública, pela legalidade, por todos eles que fazem parte do nosso compromisso como eleitos pelo povo. Muito obrigado, presidente. Agradecendo ao deputado Yugi, seja muito bem-vindo, não havendo mais quem queira discutir, declaro encerrado o expediente final, agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerte. Obrigada.